Fala seus puto, beleza? Zord Games na área galera, de volta com mais um vídeo Galera, time principal atualizado, é isso mesmo Eu falei com vocês, quem assistiu ao vídeo de terça Que na sexta teria um vídeo atualizado Porque a gente sabe que teve jogo de Libertadores, né? Então a gente procurou fazer esse vídeo agora De acordo com as informações que a gente tem Mas de qualquer forma tem que estar ligado Vamos fazer live hoje à noite Vamos fazer live no sábado também Antes do mercado fechar Então vamos ficar ligados galera Porque pode pintar novas informações A gente sabe que times estão poupando a toda hora E isso vem prejudicando até o campeonato com relação a gols Rodada passada tivemos uma péssima média de gols Então tudo isso tem que ser levado em consideração Na hora da gente escalar o time Então por causa disso eu alterei o sistema tático E também tive que fazer algumas alterações Então sem mais delongas Já vou mostrar pra vocês as alterações Já deixa o like, se inscreva no canal E é nóis Tamo junto, beleza? Então tá aí galera Tive que alterar Passei pro 4-3-3 Muito por causa dos laterais que eu resolvi escolher São laterais que pontuam Mesmo sem SG Então em relação a gols Como na rodada passada não foi tanto Então a gente vai se precaver Vai tentar manter um SG Se não o SG pelo menos Manter uma boa pontuação sem SG Então vamos lá galera Tamo no 4-3-3 Tamo indo com Sidão Gilberto Paulo Miranda Thiago e Júnior Zé Rafael de capitão Lucas Paquetá Matheus Fernandes Gilberto Pedro e Ricardo Oliveira Treinador é Anderson Moreira Então vou falar rapidamente de cada um O Sidão como já falei com vocês Ele tem 4.1 de média fora de casa 20 defesas difíceis É bem verdade que tem chance ou fregou Tem mas ele realmente é uma aposta nossa sim O goleiro está muito complicado Então vamos com o Sidão O São Paulo é atual líder Vai tentar manter a liderança O esporte vem para cima Então com certeza vai ser um jogo com muitas finalizações E o Sidão pode sair muito bem de lá Mesmo sofrendo gols talvez possa ter uma pontuação muito boa Aí tamo com o Gilberto Com 8.74 de média em casa 24 roubadas de bola Já tem 3 gols e 2 assistências É um jogador que não precisa de SG Porque o Fluminense tem um jogo difícil contra o Internacional Então acreditamos que ele pode dar assistência para o Pedro Para um outro jogador E de repente fazer o seu gol também Tamo indo com o Júnior que em casa também é excelente 7.87 de média 38 roubadas de bola Roubada de bola de volante já E um dado muito importante galera O Júnior não negativou em casa ainda Então quer dizer Se manter desse jeito já é uma grande ajuda Na zaga galera Eu falei para vocês no vídeo passado e volto a repetir Estamos com poucas opções na zaga Eu estava com 2 do Grêmio e 1 do Bahia Só que o Bressan sentiu a lesão de novo Então pode não jogar Não vou correr o risco Então por causa disso também que trocamos o esquema tático Então a gente está indo com o Paulo Miranda Que tem 5.7 de média em casa Só tem apenas 5 jogos Mas já tem 9 roubadas de bola E ainda não negativou também O Thiago Mesma coisa 4.99 em casa Tem 1 gol 17 roubadas de bola E não negativou E o fato de não negativar é importante né galera Os números mostram muito E com relação ao Thiago Ele pode fazer um golzinho sim E aí galera Meio de campo Tamir com o Zé Rafael 8.81 de média em casa 38 roubadas de bola 51 faltas sofridas Finaliza muito a gol Tem chance sim de fazer gol Contra o América Então vai ser o nosso capitão também A gente está confiando bastante nele Tamir com o Paquetá Que não jogou o jogo da Libertadores Então provavelmente não vai ser poupado 9.93 de média em casa 5 gols 39 roubadas de bola É um jogador também que em casa Ele é um outro jogador E aí galera Tamir com o Matheus Fernandes E muita gente já vai falar assim Ah por que não o Patrick e sim o Matheus Fernandes O Matheus Fernandes tem uma média melhor Que a do Patrick fora de casa Os dois jogam fora O Matheus Fernandes tem 63 roubadas de bola O Matheus Fernandes é do Botafogo E o Júnior é do Paraná Mas como eu já falei galera O Júnior não depende do SG E o Matheus Fernandes normalmente não é de fazer gol Mas eu não importaria de forma alguma Se o Matheus Fernandes fizesse gol Se o Júnior do Paraná fizer um gol Se o Paraná fizer um gol Não interfere em nada com relação A pontuação do Matheus Então estou bem tranquilo com relação a isso Porque eu sei que vai ter gente que vai cornetar E aí no ataque galera Tamir com o Gilberto O Gilberto está fazendo gols Está com 10.8 de média em casa É bem verdade que ele tem poucos jogos Mas está indo bem Além disso também com o Ricardo Oliveira Que tem 8.06 de média em casa 7 gols, 5 assistências Participa muito do jogo Tem a questão da lei do ex E para finalizar o Pedro Que está com 7 pontos de média em casa Tem 10 gols no campeonato O Pedro eu já falei galera O Pedro a cada 3 bolas que chega para ele Uma vai para o gol Então na minha opinião O Pedro não pode ficar de fora Mesmo sendo um jogo difícil contra o Inter O Inter que está Venceu o Atlético Mineiro fora Está muito bem no campeonato Mas o Fluminense Apesar de não estar tão bem assim O Pedro é um diferencial Então como eu disse Estou confiando bastante nesse time E também estamos com o Anderson Moreira Porque eu acho que o Bahia Vai vencer o América Pelo menos por uns 2 a 0 E com isso o treinador vai pontuar bem Então a gente está indo com um treinador Que a gente acha que pode ir melhor Além disso galera Muita gente já falou comigo assim Ah mas você está com pouca cartoleta Galera eu escalei E ainda sobrou cartoletas E assim Está um bom time Então nem sempre ter muitas cartoletas Também Tem rodada que ter muitas cartoletas Não adianta Então essa é uma rodada Que com poucas cartoletas Você consegue escalar um time bacana Poucas que eu falo assim Pelo menos 150 E aí Lembrando que tem um time bom e barato Vou postar no Instagram atualizado Hoje também vai ter live Então conta com a sua presença Conta com o seu like Conta com o seu comentário E principalmente Com você compartilhando com os amigos Mostrando o canal Zord Games Beleza? Então é isso galera O time principal do canal foi esse Eu espero que eu possa Ir muito bem essa rodada Que vocês possam ir muito bem E é isso galera Tamo junto Expectativa muito boa Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Valeu Falou Vamos mitar Até mais